Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura inaugura Centro de Inovação e Sustentabilidade na Etio Berabinha. Movimento Dengue Não, município abre primeira sala de hidratação e unidade de saúde. E ainda começou a emissão de multas para proprietários que descumprem prazo para limpeza de lotes. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música O prefeito Aldelmo Leão inaugurou ontem, quinta-feira, o Centro de Inovação e Sustentabilidade na Estação de Tratamento de Esgoto, a Etio Berabinha. A novidade representa um avanço rumo à criação da primeira planta industrial do Brasil, destinada à produção em larga escala de energia e fertilizantes, a partir do lodo resultante do tratamento de todo o esgoto gerado pela cidade. Durante a inauguração, o prefeito apresentou os resultados do estudo iniciado em julho do ano passado, acerca da degradação termoquímica na ausência de oxigênio, processo conhecido como pirólise. A aplicabilidade é vasta. Para a agricultura, a mistura do biocarvão com pó de basalto fornecerá um adubo organo mineral ainda mais potente. Para os biocombustíveis, o óleo resultante do processo serve para o abastecimento de aeronaves. Para o funcionamento, em pequena escala, o Centro de Inovação conta com laboratório que dispõe de conjunto de reatores, aclopados, acoplados a um compressor, torre de refrigeração e painel de controle. Estudantes e profissionais do setor de pesquisa, inovação e sustentabilidade poderão conhecer mais na sala de treinamentos para demonstrações e visitações. Sala de hidratação começa a atender pacientes com dengue, na Uai Roosevelt. A prefeitura anunciou ontem mais uma ação do movimento Dengue Não. Com foco na prevenção de casos graves de dengue, foi aberta uma sala de hidratação na Unidade de Atendimento Integrado, a Uai, do bairro Roosevelt. A previsão é que semana que vem, é de que na semana que vem, a estrutura passe a funcionar também nas Uais São Jorge, Pampulha, Tibere e Morumbi. E na Unidade Básica de Saúde da Família, UBSF, do bairro Luisote. O horário de funcionamento é sempre das 9 da manhã até as 9 da noite. E se o assunto é dengue, a prefeitura reúne ações de várias secretarias para garantir mais segurança, saúde e qualidade de vida à população. E é com esse propósito que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos comece a emitir multas para os proprietários notificados que não cumprirem o prazo de manutenção em seus respectivos lotes e terrenos. As fiscalizações de limpeza já estão intensificadas. E seguindo a nova redação do Código de Posturas do município, divulgado em novembro do ano passado, as emissões visam mitigar a prática irregular de descarte de resíduos e manter a roçagem periódica da vegetação. Os prazos e valores estão no portal da Prefeitura. Mas o secretário de Serviços Urbanos, Antônio Carrijo, traz um recado para você. É importante dizer que em dezembro a Prefeitura publicou um edital de notificação a todos os proprietários de lote vago porque a Secretaria de Saúde notificou a Secretaria de Serviços Urbanos para que faça a limpeza na cidade para trazer o transtorno da dengue na cidade. A partir daí, a legislação prevê que dentro de 15 dias úteis não foi feito o serviço, a Prefeitura é obrigada a executar o serviço e lançar. O valor varia da multa de R$ 178 a R$ 1.708. Esse valor pode ser reincidido de acordo com o alto de infração daquele imóvel. Se ele tiver um histórico maior, é lógico que a multa vai reincidindo. A partir de segunda-feira, o Busão Social tem novo ponto de parada, o Bairro Residencial Integração. O atendimento pelo serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será realizado de segunda até a sexta-feira, das 8h30 às 13h. Na Rua da Unidade, ao lado da Escola Municipal Dr. Joel Cupertino, não há necessidade de agendamento. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefícios de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual, isenções para confecção de RG e da Tarifa de Água e Esgoto do DEMAI. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista e responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.